Agosto começou e quando chega agosto lembra o que gente? Festa do Folclore, né? Até porque o folclore é comemorado em agosto, gente. E a tradicional Festa do Folclore de Tres Lagos deve movimentar este mês aqui na nossa cidade. A 32ª Festa do Folclore será realizada dos dias 18 a 21 de agosto no Galpão da NOB com shows gratuitos de grandes artistas da música brasileira. O evento é promovido pela Prefeitura de Tres Lagos por meio da Diretoria de Cultura. O evento terá shows com artistas consagrados, danças folclóricas, apresentações culturais, artesanato e comida típica. Além disso, haverá um parque de diversões. Assim como nos anos anteriores, a tradicional Festa do Folclore deste ano vai acontecer na esplanada da NOB. Mas diferente dos anos anteriores, além da festa acontecer nesse espaço do antigo Barracão das Ferrovias, também vai ocorrer do lado de fora, na parte que foi pavimentada. É, agora com esse local aqui, né? A visão do prefeito Angelo Guerreiro. E nós temos esses dois estacionamentos gigantescos aqui, que nós podemos propiciar aí um layout, um croquis muito mais agradável ao público, né? Uma vez que nós temos aí o chão já asfaltado, né? Com o local também para a realização, para a inserção também do parque de diversão, né? Ali no pátio da NOB, e dizer que é uma festa muito agradável, é uma festa familiar, todos estão convidados para essa tradicional festa, prestigiar as entidades sociais presentes no nosso município, que vão estar gerando a economia aí para as suas ações socioculturais, sociais, né? A tradicional festa do folclore terá artistas consagrados. O cantor Sumato Grossense, Almi Sater, vai se apresentar no dia 18, na abertura do evento. Na sexta-feira, dia 19, será a vez de Rio Negro e Solimões. No sábado, dia 20, o show será com o cantor Daniel. E o encerramento da festa, no domingo, dia 21, será com a dupla Henrique e Diego. Haverá também shows com artistas de Três Lagoas e da região.